Nós temos o meu coração, pois a paz dele não querão, nem o meu corpo. Volta ao jardim, com a cerveza de Deus chorar, pois pensei que não queres voltar. Para mim. Queixo minhas rosas, mas que bobagem as rosas não falam. Simplesmente as rosas exalam o perfume que amo de ti. E quem sabe sonhar de meus sonhos. Queixo minhas rosas, mas que bobagem as rosas. Queixo minhas rosas, mas que bobagem as rosas, mas que bobagem as rosas. Queixo minhas 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 rosas, mas que bobagem as rosas. Gente, muito obrigado Essa trupe Eles estão bem animados